Meses, dez meses de mandato, então eu fico ouvindo mais as experiências e tá tentando levar de um município, de um município, então minha mensagem bem rápida de quem pegou um pouquinho do governo passado, quem tá iniciando junto nessa jornada de um município que é maior que o estado de Serginho, eu tô vendo o senhor falar que tem 690 quilômetros de estrada de chão na região, nós temos 750 quilômetros de estrada não pavimentada, é estado em Juara, e 3.500 quilômetros de estrada não pavimentada no município, então nós temos 4.500 quilômetros em Juara de estrada não pavimentada, distrito a 140 quilômetros da série, com mais de 100 mil e elas a chegarem deles. Temos um hospital, o Gilberto, de pequeno porte, 34 litros, mas que é de referência regional, que atende os outros 4 distritos, mas que tem um gargalo na educação assim como todos, e fica aqui a minha, fica aqui a minha reivindicação, aproveita e distribui aqui, não tem nada de choradeira, não tem nada de mostrar para eles, vocês não ganham nada aqui hoje, eu não sei se é, 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 não é problema, mas a gente tem uma média de circunção de 1.500 de novembro do estado, escola estadual e o restante de escola, com transporte escolar que a gente, a menor linha licitada é 3.70 quilômetros, a menor, tem de 4.75, e o governo nos repassa em 2.05, 2.05, 3? Então, fico feliz, isso estimula a trabalho. Então, minha mensagem é o seguinte, mesmo diante de tudo, tudo isso, eu como bastante principiante no mão, eu vejo e aposto nisso, nessa maneira de conduzir, porque é assim que a gente foi ensinado. Há poucos dias tivemos a visita do vice-governador, que mostrou de uma forma bastante objetiva como as coisas devem ser, e nós acreditamos, e sim, porque realmente sim, sim, e não é não. De ilusão nós não vamos poder viver. O Gilberto também não foi aquilo que nós gostaríamos de ouvir, uma coisa mais rentável, mas realmente a gente entende. Então, minha visão, para todos, visão, repito, de um principiante, é de que a coisa realmente melhore, a gente aposta. Dessa maneira que o senhor está conduzindo, quero acreditar que vai dar certo, e em termos de joado, como todos já fizeram, a pedido, né, de educação, transporte escolar, morrendo lá, infraestrutura, já tivemos um acento muito positivo por parte do cliente que responde pelo seu lugar, basicamente isso, e saúde do lugar. Obrigado. Obrigado. Se mais alguém gostaria dele. Obrigado. 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 Obrigado.